Essa é especialmente pros aventureiros de plantão Novo 12 mora no pé, boldo é o que enrola pros antimané Escapa da mante no toque da bruta Fiel é brava, se descobre é luta Desde o que a coleção eu ganhei, patrocínio em ação Tipo vida de rei na fata, pro quarto Nissan esportista Nas urnas carmã, tipo aventurista É com a drive nos deixa atento, ligeiro na vibe, sempre contra o tempo Que eu das armas tem várias na agulha Se os bigos brotar, eu apito nós barulhar O colete é Jesus que dispõe, no peito o melhor amor de mãe Minha família em primeiro lugar, depois penso em ostentações Minha família em primeiro lugar, depois penso em ostentações Minha família em primeiro lugar, depois penso em ostentações Um mero aventureiro, sempre caçador de dinheiro Mas só no Rio de Janeiro, faz tempo pra descansar Na garagem são vários modelos, decoraram o esporte de Pajero Ninguém entendeu nada quando viu nós retornar Um mero aventureiro, sempre caçador de dinheiro Mas só no Rio de Janeiro, nós tem pra descansar Na garagem são vários modelos, decoraram o esporte de Pajero Ninguém entendeu nada quando viu nós retornar Ninguém entendeu nada quando viu nós retornar Ninguém entendeu nada quando viu nós retornar Essa é especialmente pros aventureiros de plantão Novo 12, mora no pé, boldo é o que rola pros antimanés Escapa da mante no toque da bruta Fiel é brava, se descobre é lutar Até Juca, coleção eu ganhei patrocínio em ação Tipo vida de rei na 4x4, Nissan esportista Nas urnas, carmã, tipo aventurista É com a drive nos deixa atento, ligeiro na vibe Sempre contra o tempo Senhor das águas tem várias na agulha Se os bico brotar é o pinto nós barulhar O colete é Jesus que dispõe No pé do melhor amor de mãe Minha família em primeiro lugar Depois penso em ostentações Minha família em primeiro lugar Depois penso em ostentações Minha família em primeiro lugar Depois penso em ostentações Um número aventureiro Sempre caçador de dinheiro Mas só no Rio de Janeiro Nós tem pra descansar Na garagem são vários modelos Decoraram o esporte pra gerou Ninguém entendeu nada Quando viu nós retornar Um número aventureiro Sempre caçador de dinheiro Mas só no Rio de Janeiro Nós tem pra descansar Na garagem são vários modelos Decoraram o esporte pra gerou Ninguém entendeu nada Quando viu nós retornar Ninguém entendeu nada quando viu nós retornar Ninguém entendeu nada quando viu nós retornar É o Bredo Boladão, caralho